Meus amores, a paz do Senhor, eu sou a pastora Ayala Pavi, eu falo diretamente aqui de Salvador, Bahia. Sou pastora-presidente, sou líder e fundadora do Projeto Manassés, uma obra que eu tenho, que eu trabalho com crianças, trabalho com idosos, homens e mulheres em situação de rua. Quem me conhece sabe que nós estamos há mais de meia década com esse trabalho. E eu tô falando isso pra pessoas que estão chegando agora aqui, que sejam todos muito bem-vindos aqui nas minhas redes sociais, tá? E quem me conhece sabe que eu vim lá do outro lado, eu sou ex-bruxa, ex-amante, eu não valia nada, e Jesus, ele me resgatou do lama sal do pecado e me trouxe pra presença dele. Hoje eu sirvo como um grande testemunho, como um vaso de honra na presença dele. E como influenciadora não digital, mas de vidas, eu influencio uma multidão na internet. E não é à toa que você chegou aqui agora. Eu vejo pessoas aqui que chegaram aqui destruídas, eu vejo pessoas que chegaram aqui em lágrimas, sofrendo demais, a ponto de desistir, de chutar o pau da barraca, de abandonar o barco, a ponto de tirar a sua própria vida. E Deus me trouxe aqui pra te dizer que não desista não. Quando eu estava lá do outro lado, eu ia pra cemitérios, eu ia pra vários lugares, fazer trabalhos pra separar pessoas, casamento, pra destruição, tá? Pra matar, pra várias coisas. O último trabalho que eu fiz antes de vir pra Jesus, né? Tem muito tempo já isso, mas foi o meu último trabalho. Foi com a cabeça de bode e muito mais, pra poder tirar a vida de uma pessoa. Com a foto, tudo bonitinho. E eu dei três meses. E assim foi feito o trabalho. E assim aconteceu. E logo depois disso, eu me converti e aonde eu passava na rua, quando eu ia malhar, quando eu ia me divertir, né? Aonde eu ia. Inclusive, quando eu saía tanto de dentro dos terreiros, quanto também quando eu saía de dentro dos cemitérios, que eu ia fazer os trabalhos, né? Eu andava muito de cemitério, aqui no Alto do Coqueirinho, aqui é um bairro que tem em Salvador. Eu andava muito nesse cemitério do Alto do Coqueirinho, fazendo trabalho. E sempre eu via umas crentes, né? Umas irmãs e também uns homens, uns irmãos, que sempre quando eu e minha mãe saía dos terreiros e dos cemitérios, eles diziam assim, Ai, grande a obra de Deus na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra. Você vai ser mãe de nações, de uma multidão. Deus vai soprar teu nome. Você vai ser uma referência. E você vai pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. E você vai ter muitos filhos, ou seja, muita gente pra cuidar, né? Eu não entendia nada, né? Deus está chegando na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Você vai ver que o sobrenatural vai acontecer. Eu não entendia nada. E quem me conhece sabe que eu larguei uma vida de luxo, uma vida de fama, principalmente aí com esse negócio de modelagem, de tatuagem, de pisa e tudo. Eu era bem blogueirona. Eu era chamada como a Yala Ruiva, né? Eu era bem idolatrada. E eu tive que largar tudo isso aí. Uma vida de muito luxo, porque o meu ex, que eu dividia ele com outra mulher, ele tinha condição e me bancava, me sustentava de tudo. Tanto a mim, quanto a minha mãe, quanto os meus animais, né? E ele nos patrocinava. E aí eu dividia ele com essa mulher, ele me dava uma vida super top. Eu tinha tudo que eu queria, até o que eu não queria. E eu achava que eu era feliz, né? Que eu tinha tudo e na verdade eu não tinha nada. Porque o que adiantava eu ter dinheiro, ser idolatrada por uma multidão, ter tudo. E na verdade eu não tinha a presença de Deus. Faltava alguma coisa em mim. Tinha algumas lacunas ali dentro de mim. Quando eu queria destruir alguém que se colocava em meus caminhos, eu fazia uma ebola, fazia um trabalho. E tirava essa pessoa dos meus caminhos. E muito mais eu fazia, porque nem eu nem minha mãe valíamos nada. E Jesus chegou para nossas vidas. E eu estou rodando, 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 rodando. E falando aqui o que Deus está mandando eu falar para chegar aqui, para dizer que tem pessoas, mais uma vez eu vou repetir, que chegaram aqui muito tristes, muito cabisbaixas, porque a sua vida sentimental está destruída. E eu vejo pessoas aqui em que o marido saiu de casa, o noivo abandonou do nada, o namorado não quer mais olhar para a cara, o amor da sua vida tomou nojo de você. E eu rodei, rodei, rodei isso tudo aqui para te dizer só isso. Com todo o meu pequeno testemunho que eu contei aqui, um pouquinho do meu testemunho, que eu acabei de citar aqui agora. que o motivo de tudo isso foi trabalho espiritual. Fizeram um trabalho para destruir a tua vida sentimental. Fizeram um trabalho para destruir a sua vida. E disseram que você nunca mais ia se levantar e nem ficar com ninguém. Eu vejo uma cadeia, você está vivendo uma cadeia espiritual. te amarraram todo, te amarraram toda nesse trabalho. E Deus está dizendo para você, confie em mim. Quando Deus revela algo, como Ele está me revelando aqui algo em relação à sua vida, é porque Ele já quebrou. Então Deus, Ele já quebrou o que foi feito, arriado, preparado, renovado contra a tua história, contra a tua vida. Mas Ele está dizendo para você, vinde a mim. Assim como eu, Ayala, vim para Jesus, assim como eu ganhei a alma da minha mãe para Jesus com um mês e meio de convertida, aonde a minha mãe, além de ser da bruxaria, da feitiçaria também, a minha mãe é ex-alcoólatra e muito mais. Minha mãe não valia nada pior do que eu. E eu me converti com um mês e meio ganhar a alma da minha mãe para Jesus através de muita oração e muito jejum. Deixa eu parar aqui para já falar outra coisa que Deus está mandando eu dizer. Tem pessoas aqui que estão guerreando pela vida da sua família, por alguém que ama muito. E Deus está dizendo, você e a sua casa servirá ao Senhor. E voltando aqui, receba aí, então me posta o nome de Jesus e voltando aqui, Deus, Ele vai restituir, Ele vai restaurar a sua vida sentimental. Foi feito esse trabalho, mas quando Deus revela é porque Ele quebra e nada prevalecerá contra a tua vida. O que já prevaleceu, Deus já permitiu, foi para você aprender. Aprendeu? Pronto. Deus está dizendo, eu estou trazendo de volta o que Penina levou de você, mulher. Eu sou restauração, eu sou restituição e eu sou devolução na tua vida. E ó, Deus está dizendo, mulher, vai voltar transformado, vai voltar mudado. O inimigo achou que ia conseguir destruir vocês dois, mas Deus está dizendo, eu vejo aliança, Deus está dizendo, eu entro na tua vida sentimental e eu restauro, eu restituo e eu faço tudo novo. Inclusive Ele, vai voltar para você impecável, porque onde Jesus chega, meu amor, tem que acontecer alguma coisa. E Deus está dizendo, eu vi os seus choros, eu contemplei as suas madrugadas, noites, sem dormir. Dia após dia, você sofrendo, só eu e você sabemos o que você passou. E eu digo a você, eu estou chegando agora, quebrando esse laço, destruindo esse fetiço e se prepara, porque tem restauração. Felicidade. Deus está dizendo, você vai pegar na mão dele, mulher, e vai andar para cima e para baixo, mostrando o teu milagre, e vão até dizer, que você está sorrindo à toa, mas mal sabem eles, que é presente de Deus, que está chegando para a sua vida, e você vai viver, como quem sonha. Receba e toma em posse, no nome de Jesus.